Olá, um bom dia meus queridos amigos do canal 50 Tons de Azul Né, é, esse vídeo aqui, é, mais uma vez relatando aqui meu trajeto pelo aeroporto, né, continua aqui no aeroporto de Fortaleza Cheguei aqui era uma hora da manhã mais ou menos e estou aqui até agora esperando o meu check-in Graças a Deus é tudo certo, fiz o meu check-in e agora vou pra Guarulhos e de Guarulhos vou pra Roma pra chegar em Palermo pra poder embarcar finalmente no Cruzeiro Então essa aqui é a jornada, a emoção, né, de estar aqui Quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui do aeroporto, né, aqui ó O garotão lá fora, né, mostrando aqui, né, a trajetória E é uma emoção muito grande que eu quero compartilhar com vocês, né E nosso canal aqui agora vai ser dedicado especialmente pra você E tá também vivendo essa emoção de embarcar E pra você que quer seguir a vida de tripulante É uma vida realmente emocionante, interessante E eu vou deixar aqui um recado todo especial pra você Lute pelo seu sonho, busca de coração e persevera Eu vim pra cá mais cedo porque, como eu tinha falado em um vídeo anterior, no meu primeiro vídeo Eu estou aqui exatamente porque eu estou com um dólar, que é meu dólar da sorte, e cem reais Então pra não gastar o dinheiro do táxi, eu preferi vir, né, e ir de busão pra não gastar esse dinheiro Então eu só gastei um real e vinte e tô aqui no aeroporto na espera de embarcar Então, vida de tripulante é isso aí mesmo Se você quer buscar um sonho, então lute por ele, não importa o que você tenha que fazer Qualquer sacrifício é válido quando você está realizando um grande sonho Então galera, obrigado por mais uma experiência compartilhada com vocês Continuem assistindo o nosso canal 50 Tons de Azul Em breve vou estar mostrando os vídeos aí da minha viagem, né, de tudo, minha trajetória E eu espero que vocês gostem Então dê um like aí se você gostou E fiquem com Deus aí Então esse é o meu recado que eu deixo hoje Especialmente pra você tripulante aí que está buscando o mesmo sonho que eu Então, um beijo todo especial e até o próximo vídeo Tchau, tchau